Salve rapaziada, tudo tranquilo com vocês? Rapaziada, tá aqui ó, o décimo terceiro vídeo de Lenão de Carro de 2022 IPVA tá pago, maluco! Lote 13 Leilão, Fordica 19 e 20, tá na tela, 32 mil reais eu tenho de oferta Quem dá mais, 32 mil, 32 eu tenho, a oferta por enquanto, a Long Beach A oferta, Sumber Londres, 32 mil e 500 eu tenho Quem dá mais, 32 mil e 500 eu tenho de oferta por enquanto É o lote número, Transfórnica 1.019 e 20, o IPVA pago, 33 eu tenho, 33 oferta por enquanto Quem dá mais, alô? É meu, Paulinho Carro, bom dia Ô Tiago Nicolau, bom dia Samuel Santana, Cláudio Retros, direto de Portugal 34 eu tenho de oferta, quem dá mais, tem dá mais, 34 eu tenho Tem Portugal, tem Japão, tem tudo aí meu É Internacional Bird E quem tá na área aqui também é o Beto Mendes Alô Beto Mendes É o mala sem alça, o mala acabado Você conseguiu largar o garrafão, aí voltou Lendo as perspectivas, meu amigo Beto Mendes É, tomei alguns, 34 mil e a oferta por enquanto 34 eu tenho, a oferta por enquanto não mais 34 mil fornica, 1.019 e 20, 34 mil e quinhentos eu tenho de oferta Quem dá mais, 34, IPVA tá pago, meu 34 mil e quinhentos eu tenho, 35 mil, 35, 35 eu tenho 35 oferta por enquanto é o lote número 3 Na tela, 35 mil reais eu tenho de oferta Não mais, 35 eu tenho A oferta por enquanto, quem dá mais, 35 eu tenho E 500, 35 mil e quinhentos eu tenho de oferta Quem dá mais, 35 e 500 por enquanto 35 e 500 eu tenho e vou vender Do-lhe uma, 35 mil e quinhentos eu tenho de oferta 35 e 500 eu tenho e vou vender Do-lhe duas e 35 mil e quinhentos E se não mais, é venda De vaca, lote número 5 Etios XLS 1.5 17, 18 Em leilão, tá na tela 49 mil reais eu tenho de oferta Etios 17, 18 Elão, 49 eu tenho Quem dá mais, direto de Juvili 49 mil reais eu tenho de oferta Por enquanto, 49 mil O... O... Dimas Cai o incremento pra 500, por favor O incremento é de 500 em 500 Obrigado 49 mil reais eu tenho de oferta Ah, o incremento é de 500 em 500 E o IPVA Paga o maluco 49 mil reais A oferta por enquanto Não mais, 49 eu tenho É uma oferta por enquanto E se ninguém mais eu vou vender Do-lhe uma 49 mil reais eu tenho de oferta 49 eu tenho E se ninguém mais eu vou vender Do-lhe duas e 49 mil reais E se não mais É venda Lote número 24 Voyage 17, 18 em leilão Oh, chique Voyage 17, 18 24 mil reais eu tenho de oferta Quem dá mais 24, 24 eu tenho 24 mil reais a oferta Por enquanto Voyage 17, 18 em andos 24 mil e 500 eu tenho E 5 25 e 500 eu tenho 25 mil e 26 eu tenho 26 mil reais a oferta Não mais 26, 26 eu tenho 26 mil reais É o lote número 24 Até lá Voyage 17, 18 em leilão 26, 22 E ao manual Com o mal 27 mil 27 mil reais eu tenho de oferta Por enquanto E 500 27, 500 eu tenho A oferta 28 28 mil reais eu tenho de oferta Por enquanto 28 e 500 eu oferta 28 mil e 500 eu tenho Por enquanto 9 mil, 29, 29 eu tenho Eu tenho de oferta É o maior 29, 500 eu tenho 30 mil 30, 30 mil e 500 30 mil e 500 eu tenho de oferta Quem dá mais 30 mil e 500 eu tenho de oferta É o lote número 24 na tela Voyage 17, 18 em leilão 32 mil e 500 eu tenho de oferta 32 eu tenho A maior oferta por enquanto Não mais 32 eu tenho E se não mais eu vou vender Dole uma 32 e que 3 eu tenho 33 mil reais eu tenho E vou vender Dole uma 33 mil reais eu tenho de oferta E se não mais eu vou vender Dole duas e 500 33 e 500 eu tenho Dole uma 33 e 500 Oferta por enquanto E se não mais eu vou vender Dole duas e 33 mil e 500 Esse quatro 34 mil reais Dole uma 34 mil reais eu tenho de oferta Por enquanto 34 eu tenho E se não mais eu vou vender Dole duas e 34 mil reais E se não mais É venda O cara vem falar de mim Lote 32 na tela Você é palhaçada Você vê que coisa Meriva Joy 10, 11 Joy, Joy, Joy Chassi com oitavo dígito danificado A remarcação se necessário for é por conta do compra Mas o IPVA está pago Tudo pago É pago Que beleza É dona Neuza 9 mil e 400 reais eu coloco em pregão Alguém tem interesse? É na Meriva Joy 10, 11 Aí ó No detalhe pra você Danilo Freire de Guarulhos mandando 9, 4 9, 400 eu tenho de oferta por enquanto 9, 4 e quem dá mais? 9, 4 e a oferta por enquanto É o lote número 32 Meriva Joy 10, 11 9, 400 eu tenho de oferta por enquanto E quem dá mais? Eu tenho amassadinho na tampa traseira O resto tá bacana né 9, 400 eu tenho 9, 400 é oferta por enquanto É o lote 32 Beriva Joy 10, 11 É Santander vendendo 9, 400 eu tenho por enquanto 9, 4 e a oferta por enquanto 9, 400 do Luma 9, 400 é oferta por enquanto 9, 4 e 6 agora 9, 6 é o José Carlos de São Berlondres E 8 9, 8 é de Guarulhos do Luma 9, 800 eu tenho por enquanto 9, 8 é oferta 9, 8 10, 100 eu tenho 10 mil 10, 10 mil 10, 10 mil 10, 10 mil É manual isso aí? Vem com o manual Dá um zoom no manual por favor 10 e 2 eu tenho Manual e IPVA pago 10 e 200 eu tenho por enquanto 10 e 2 10 e 2 eu tenho 10 e 2 do Luma Quem me dá mais que 10 e 200 10 e 4 10 e 4 centos do Luma 10 e 6 eu tenho Bom dia doutora Genor Ô doutora Genor da Costa Guiar Tá presente ao leilão Seja bem-vindo 10 e 6 centos eu tenho por enquanto 10 e 6 da Dani Freire 10 e 8 é do José Carlos 10 e 8 centos do Luma 11 mil do Luma 11 mil reais eu tenho por enquanto 11 11, 11 mil e 200 11, 2 e 1 11, 4 do Luma 11, 4 centos eu tenho Eu tenho por enquanto 11, 4 e oferta 11, 4 centos eu tenho mesa 11 mil e 400 reais a maior oferta E vou acolher como lance condicional do Luma 11, 4 centos eu tenho por enquanto 11, 4 e oferta E se não mais é condicional Dona e 2 e 11 mil e 400 reais E 6 agora Entrou mais uma briga É o FB Ferreira de São Paulo 11, 8 é de Guarulhos a oferta 11, 8 centos eu tenho condicional do Luma 11, 8 centos a oferta por enquanto Estou pegando com o manual E estou pegando condicional Dona e 2 e 11 mil e 800 reais E Freire 11, 8 é condicional Space Cross 14, 14 em leilão Está na tela E na passarela Space Cross 14 em leilão 26, 27, 512, 27 mil e 500 28 mil e 500 eu tenho 29 mil e 500 30 mil 30 mil reais eu tenho de oferta por enquanto 30, 30 eu tenho Olha o manual Manual 31 mil e 500 eu tenho todo dia 35 mil e 500 em leilão Que ainda mais 33 eu tenho de oferta 33 eu tenho de oferta 33 eu tenho por enquanto Quem ainda mais 33 mil reais ao perdoa por enquanto Não mais e 500 33 e 500 eu tenho Quem dá mais R$ 33.500 por enquanto É a maior oferta Space Cross 14,14 Em Leilão É o lote número 47 Tenho de oferta R$ 34.000 Eu tenho de oferta por enquanto Quem dá mais R$ 34.000 eu tenho A oferta por enquanto R$ 34.000 Olha o manual Olha o pneu R$ 34.000 eu tenho de oferta Não mais R$ 34.000 eu tenho A maior oferta por enquanto R$ 34.000 eu tenho E vou vender Dô-lhe uma R$ 34.000 eu tenho de oferta por enquanto R$ 34.000 eu tenho E se não mais eu vou vender Dô-lhe duas E R$ 34.000 E se não mais É venda Lote número R$ 34.000 Com R$ 1.000 R$ 29.000 R$ 10.000 de leilão R$ 550.000 referente a logística Por conta de quem comprar Coxim do suporte Coxim e suporte danificado Tá aí R$ 10.200 a oferta Quem dá mais? R$ 10.400 R$ 6.000 eu tenho R$ 10.800 a oferta Por enquanto R$ 11.000 R$ 11.000 R$ 200.000 eu tenho R$ 11.200 R$ 11.200 R$ 11.200 eu tenho É algo R$ 1.000 R$ 2.000 R$ 2.000 e R$ 9.000 R$ 10.000 é leilão IPVA Tá pago R$ 11.400 eu tenho de oferta Por enquanto Quem dá mais R$ 11.400 R$ 11.400 eu tenho 4 porteiras Olha aí Beleza R$ 11.600 eu tenho de oferta R$ 11.800 eu tenho R$ 11.800 a oferta Por enquanto Não mais R$ 11.800 eu tenho de oferta R$ 11.800 eu tenho E se não mais Estou pegando o condicional Dure uma R$ 11.800 eu tenho R$ 12.000 eu tenho R$ 12.12 a oferta Por enquanto R$ 12.000 eu tenho de oferta R$ 12.000 eu tenho E vou vender Uma R$ 12.000 eu tenho de oferta Por enquanto E se ninguém mais Eu vou vender Dure duas E R$ 12.000 A amara oferta E se não mais É venda Lote número 76 Classique LS 1011 Tá sem chaves O chassi é remarcado E o bloco do motor Está quebrado Eu tenho uma oferta De R$ 5.400 De oferta por enquanto R$ 5.400 eu tenho de Itapeva É o Gênesis Júnior 5.400 eu tenho É dupla sertaneja É ele errado É Genésio Júnior 5.400 eu tenho A do Janara 5.600 eu tenho É dupla sertaneja Genésio Júnior É Genésio Júnior Deus me deu De Goiânia 5.800 eu tenho Sempre com a gente 5.800 é oferta Por enquanto É o lote 76 Classique LS 1011 Chassi é remarcado 5.800 5.800 eu tenho Por enquanto 6.000 6.000 é de Campinas 6.000 reais Eu tenho 6.000 oferta Olha o vídeo Está bonitinho 6.000 reais E vem com IPVA pago 6.000 6.000 É melhor que tudo é isso Né Henrique Doli uma É a melhor coisa 6.200 eu tenho Por enquanto 6.200 6.200 6.200 6.200 6.200 eu tenho Por enquanto 6.200 a oferta E se não mais É condicional Doli duas E 6.200 reais A maior oferta É condicional Condicional